Eu imagino a gente sem querer E me arrepio só com o seu talvez Eu já não durmo pensando em você Como se fosse a primeira vez E só agora que deu pra entender Olha a falta que esse amor me fez Eu me apaixonei sem perceber Como se fosse a primeira vez